A Polícia Melisar também está realizando a Operação Boas Festas em Campina Grande. Marcos Aurélio, igual aqui, Campina também, povoado de polícia nas ruas. Nós estamos aqui na Malha Central de Campina Grande, onde está sendo realizada a Operação Boas Festas pela Polícia Militar do Estado da Paraíba, a nossa briosa que não para em suas ações. E quem está comigo aqui é o Tenente Coronel Figueiredo, comandante do 10º Batalhão, que é responsável pela Malha Central da cidade e as adjacências. Estamos realizando esse policiamento seguindo a diretriz da nossa Secretaria de Segurança Pública. Nosso Comando-Geral tem nos encaminhado e com a coordenação do Comando Regional, estamos realizando tanto o 10º Batalhão quanto o 2º Batalhão, esta implementação de policiamento nesses dias de maior fluxo de pessoas e turistas aqui da cidade de Campina Grande. Comandante, qual é o efetivo, necessariamente, que estão nas ruas no decorrer da Operação Boas Festas? O CPR1 nos disponibilizou todo o efetivo das equipes especializadas, equipes do Choque, da Rotam, da Ambiental, da Cepetran, do 2º Batalhão e do 10º Batalhão, as radiopatrulhas, as forças táticas, todos estão empenhados com o intuito de garantir a segurança do nosso cidadão aqui no comércio de Campina Grande, em toda a área comercial, com patrulhas também em duplas a pé, para que tenhamos uma atuação enérgica em relação a indivíduos que porventura queiram praticar algum tipo de crime na nossa cidade. As ações por parte do 10º Batalhão irão transcorrer durante todo o final de semana? Sim, sim. Enquanto o comércio estiver aberto, nós estaremos presentes aqui com nossas equipes, realizando esse trabalho, tanto esta semana quanto a próxima semana também, até o final do ano. Isso está previsto dentro do nosso planejamento. É como eu disse, é importantíssimo. Polícia nas ruas. É importante. Não, mas Vinícius, hoje com a tecnologia, não. Não adianta inovar demais. Câmaras de segurança ajudam, mas não resolvem. O que resolve é o homem na rua, com o apoio da tecnologia. Não é o contrário. Porque o bandido não tem medo de câmara, não. Ele tem medo do policial. Medo no sentido de ser pego, né? Não é nada de policial, não é bispapão. O cidadão onde vem gosta. O bandido deve temer a lei.